Com exposições de peças artesanais feitas de material reciclado, o cantor e compositor parintinense Pedro Cesar iniciou uma série de apresentações que se estenderá pelo norte do país, reunindo músicas do álbum Igarapé dos Currais na noite desta sexta, no Leis Artistes Café Teatro, no centro da cidade. Fui selecionado no prêmio, não é prêmio, é o edital da Amazônia Cultural, é um edital que foi específico para o norte Amazônia Cultural, e só o meu projeto do Amazonas foi classificado e o da banda Malbec, que é uma banda de rock que ganhou para a produção de CD e eu para o prêmio de circulação, eu vou fazer Manaus, Santarém, Macapá, Belém agora no final de julho. Esse show de hoje também tem o patrocínio da prefeitura do projeto Som da Cidade que é o meu show de contrapartida para a turnê do Ministério da Cultura. E após a abertura com o cantor Gil Valente, o músico Pedro Cesar começou a sua apresentação com canções autorais de temática amazônicas. Fóndo eți-오ami. E aí A o